Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se... Boa noite rapa Aí rapa, joga energia, uou, uou, todo mundo, todo mundo, todo mundo com a mão pro alto Todo mundo com a mão pro alto, todo mundo com a mão pro alto, todo mundo com a mão pro alto Por isso eu falo a Varenga que tá ferrado, eu tomo cuidado com o Mike, cê toma cuidado comigo Hoje eu tô inspirado, hoje eu tô pronto pra atacar, contra-atacar, responder, pode crer, vou bater em você Independentemente do que é que você fala, intercale por isso que eu falo, mano, já vai embora Porque cê tem tá comigo, só que você tá fudido, pode ser amigo, só que mesmo assim corre perigo Você é índio, volta pra toca, cê tá inspirado, cê se fudeu, eu não sou carioca Falou, essa que é a parada, cê tá inspirado, mas comigo cê não tem as rimas decoradas Eu bato na sua cara, aqui o bagulho vai, você é muito fraco, é que sua casa cai Cê quer intercalar o seu mané, vou tirar seu coração, vou fazer ele intercalar com o seu pé As ideias desse cara, por isso que a plateia chega agora até repara Você não é carioca, nossa que incrível, se você fosse a batalha teria nível Teria nível, improvisando, não sou carioca, por isso cê não tá me amando Falou, você é fraco, truta, eu faço fistali, agora mano, cê se perde aqui na disputa Pode ser clichê, sua história eu apago, você só não tá de joelho porque meu nome não é Tiago É foda, né meu mano, eu cheguei no caminho Fala, não mata, eu leozinho Ah, e cê faz por fama, cala a boca, cê que fica amando o nego drama Aê, cê tá que se assemelhe, você ainda pega, mas eu pra emprestar daqui ele Cala a boca, você tá de sacanagem, você, Tiago e o leozinho, os três fazendo homenagem É foda, né meu mano, eu explico aqui no free Três em me ensinei a batalha e é double tree E cê é fraco no dom, e você fazendo homenagem com o Grinho, com o Jaspion Aê, você não viu, eu não faço homenagem, mas eu não sou da Inversa Crew Nossa, mas como vocês estão sexualizados hoje Então vamos lá Barulho para cima do Christian Barulho para cima do Alvarenga Christian Alvarenga Mãos para o Christian Por favor, mãos para o Christian Quem gostou das rimas do Christian Mãos para o Alvarenga, quem gostou das rimas do Alvarenga 1 a 0, Christian Christian recomeça Alvarenga começa Vamos lá, família Uuuh, 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 uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Pode ir pra Aê, 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 mano Vem pra pôr o Mike Brasa Minhaja só faço quando sua prima vai na minha casa Fala, aê, aí cê vai apanhar Cê quer putaria, toma que cê é fraco e agora não vai aguentar Sabe por quê? Cê é fraco no clima Alvarenga, Thiago, Leozinho Troca, troca na sua prima Aê, puta safada É uma cachorra Você é muito fraco Cê vai é pra masmorra Sinceramente cê não tem conduta Eu não tenho prima Só prima Então no caso era batalha de dupla Entendeu? Tinha quatro caras no quarto Por isso eu falo Agora isso é um fato Um cabelo é loiro do Leozinho Cê achou que ele era Hebe Camargo E pra ele foi pedir selinho Ah, cê sabe não, não é, não é, cê se fode Cê tem que tá aqui comigo Só que aqui você não pode O cabelo loiro do Leozinho Cê não viu Sua mina era lua Com ela, ela te traiu Falou Porque você é fraco no caminha Leozinho é o Joelma Você é o Chimbinha Então ele quer pegar minha ex Eu provo agora que cê é freguês Cê pegou minha ex Você tá panguando Com a sensação de beijar a boca Que vivia me mamando Aê, 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 aê Na moral, cê é sereno Então eu provo pra você na quebrada Esplanada que você tem um pão pequeno Vivia te mamando E você se fodeu Fala pra mim Porque ela veio procurar o meu As ideias desse cara Sinceramente, truta Minha rima aqui é rara Você pegou ela Depois que eu gozei na boca Você quer ser morra A varenga Boca de porra Brasileirinhas 2017 Meu pai amado Então vamos lá Barulho parece uma salvarenga Barulho parece uma doa Christian Ai, caralho Essa aí não tem que ir pro nosso Estrela